e digamos que você tenha 300 mil reais em caixa e você vai comprar um imóvel para alugar para você ter uma renda passiva tá a gente vai dar uma olhada aqui não lx num imóvel de 300 mil vou mudar uma olhada aqui ó eu achei esse daqui ó 390 mil tá vendo é um imóvel grande bem localizado aqui em curitiba é pela experiência que eu tenho aqui de curitiba uma casa dessa aqui você vai alugar por uns dois mil reais mais ou menos tá não é bem uma renda passiva porque uma casa ela tem manutenção você vai ter que fazer manutenção é se você levar sorte você vai ficar os 12 meses né dela alugar alugada se o inquilino pagar certinho seu inquilino quando ele sair não estragar esse seu imóvel se você vai ter que fazer uma reforma nele então veja aqui bem um imóvel de 389 mil vai te trazer um retorno aí aproximado por mês né os dois mil reais aí que você vai conseguir alugar um imóvel imóvel desse aqui tá colocando na imobiliária que é uma mais seguro fazendo aquele seguro fiança para você não ter muita dor de cabeça com o inquilino mas digamos que você de repente resolva não comprar esse imóvel tá e se investir em ações digamos assim investindo um fundo imobiliário ser sócio de um fundo fundo imobiliário e eu tô aqui ó no mxrf 11 tá que é um fundo bem conhecido é a cotação dele aí a cota tá 10 reais e 71 tá lembrando que não é indicação de compra tá galera e ele pagou por cota que o último rendimento dele foi 12 centavos tá a cada cota vamos dar uma olhada aí quanto você ganharia de dividendos com esse fundo se você investisse ali os seus 390 mil reais então a gente vai pegar aqui ó vamos colocar na calculadora 390 dividido por 10.1 vamos ver quanto está a cota 10.71 vamos ver quantas cotas cotas a gente vai conseguir comprar do mxrf 11 é seria vamos ver aqui 36 mil cotas eu acho vezes 10.71 tá é ó 385 mil ali você vai comprar 36 mil cotas do mxrf 11 tá galera bem simplificado aqui para vocês entender lembrando aqui ó que ele tá pagando a cada cota 12 centavos você lembra lá que nessa casa aqui ó de 390 mil se você comprar ela você vai conseguir alugar aí por uns dois mil limpo para você né porque se você colocar na imobiliária que é um aluguel mais seguro que tem de você receber para você não ter muita dor de cabeça você vai conseguir tirar limpo aí aproximado dois mil reais por mês se você comprar em 36 mil cotas esse valor de 390 mil em mxrf 11 ó vai dar 36 mil cotas você vai estar comprando um aproximado aí agora nesse valor atual de hoje 385 mil reais tá 385.560 vai gastar um pouquinho menos do que do imóvel que você for comprar você vai conseguir comprar 36 mil cotas lembra que a gente viu que ele tá pagando 12 centavos por cota lembrando que fundo imobiliário já é isento de imposto de renda então você vai pegar a quantidade de cotas que você vai conseguir comprar com esse valor e vai fazer vezes 012 tá isso aqui é só é uma análise tá galera é só uma simulação vamos ver aqui quanto você ganharia em dividendos todos os meses investindo o mesmo valor da compra do imóvel ó você ganharia quatro mil trezentos e vinte reais tá quatro mil trezentos e vinte enquanto você compraria aquele imóvel lá por trezentos e noventa mil para ter um aluguel líquido no seu bolso aproximado de dois mil reais com o fundo imobiliário aqui você conseguiria quatro mil trezentos e vinte tá você poderia tirar esses dois mil reais no caso né pra você ali sobreviver e ainda investiria dois mil trezentos e vinte certo ou você pegaria esse valor total e ia reinvestindo todos os meses em dia e comprando cotas novas todos os meses e assim você ia fazendo a sua bola de neve lembrando que é não é não não compensa você pegar tudo esse dinheiro e colocar só num tipo de ação tipo no mxrf 11 compensa você diversificar o seu é diversificar ali o seu portfólio comprar umas duas três quatro ações né que você diminui um pouco é você dilui o risco aí de perda também lembrando que ações né são volátil ela pode subir como pode abaixar também tá ó esse fundo ele tem uma liquidez diária muito boa né e uma valorização nos últimos 12 meses de 26,60 por cento então galera esse foi só uma simulação aí será que vale a pena mesmo comprar um imóvel físico para investimento ou investir na bolsa de valores em fundos ou ações lembrando que esse é um assunto bem particular de cada pessoa mas comente aqui embaixo o que você faria você compraria um imóvel ou investiria na bolsa de valores lembrando que se você já tem né a sua casa própria né para pessoa que já tem isso seria um valor para investimento beleza gostou do conteúdo deixa o like se inscreva no canal e não se esqueça de comentar também aqui um grande abraço e até o próximo vídeo e aí